Em sessão na Câmara Municipal de Canindé, recebemos a visita de um deputado estadual. Além disso, tivemos também a presença da Prefeita Rosário para um momento que, para muitos, é tido como um sonho aguardado. A Câmara Municipal é tida como a casa do povo, aonde a população de Canindé vem para ser acolhida e também escutada. Sabendo disso, então, foi assinada a ordem de serviço para a reforma do Plenário Municipal aqui da Câmara dos Vereadores do nosso município. Olha, eu vejo a Câmara Municipal, assim como a Assembleia Legislativa, são casas do povo, que acolhem as pessoas, que acolhem a população. A Câmara Municipal de Canindé é a caixa de ressonância da demanda, a caixa de ressonância dos pedidos, das solicitações das comunidades, da população. Ou seja, aqui é a casa do povo e o povo precisa aqui e carece de ser bem acolhido. Você vê que a Câmara hoje tem um espaço muito pequeno, as pessoas ficam em pé, somente o assento é para o vereador. E a presidenta da Câmara, Carlinda, preocupada com isso e com vontade de ver a casa cheia e o povo bem acolhido, ou seja, bem acomodado, sentado, pediu à prefeita Rosário que me procurasse para que a gente pudesse destinar essa emenda para construir o Plenário, reformar o Plenário, enfim, deixar com a qualidade melhor para recepcionar a população aqui do município de Canindé. Então, receber a prefeita Rosário, receber a presidenta Carlinda e destinar essa emenda, eu fico muito feliz em ver o nosso serviço ser prestado ao povo de Canindé e daqui a uns dias vocês estarão aqui, se Deus permitir eu estarei também, para que a gente possa inaugurar o Plenário dessa casa e entregar, não aos vereadores, mas entregar a população de Canindé para que ela possa aqui ser bem acolhida, repito, na casa do povo, que é a Câmara Municipal. Sim, eu agradecer aqui ao deputado Fernando Santana, para dar um bem-estar para a população, que um Plenário pequeno desse, para 15 vereadores, não tem onde a população realmente fique. Então, vendo essa necessidade, eu e a presidenta da Câmara, fomos atrás do deputado Fernando Santana e conseguimos. E aqui nós agradecemos por essa grande ajuda que ele vai dar para esse Plenário, que vai ser uma obra, não é uma reforma, é uma obra que vem realmente acontecer para um Plenário bonito, acolhedor e que o povo está convidado daqui a 60, a 90 dias, a gente inaugurar esse Plenário com uma grande festa, porque é o sonho da população, porque aqui realmente é a casa do povo, onde os vereadores são procurados, onde o executivo também precisa muito de locomoção, não de local para poder se despachar com os vereadores e não tinha. A Carlinda já fez muito, já ampliou, já colocou gabinetes que não tinham, TVs que não eram transmitidas, mas falta muito mais. Então, obrigada aí e conte com a gente aqui no município de Canindé, deputado Fernando Santana. É um momento de muita alegria, de gratidão e aqui eu faço um reconhecimento, um agradecimento todo especial ao deputado Fernando Santana, que teve o compromisso e a gentileza de encaminhar essa emenda para construir um Plenário. Aqui não é uma reforma, é a construção do novo Plenário e isso eu devo à prefeita Rosário Chimenez, que não mediu esforços para conseguir fazer com que esse projeto chegasse à Secretaria da Cidade, se fosse aprovado. E aqui esse Plenário não vai ser para mim, vereadora, vai ser para o povo de Canindé. E é isso que a gente fica feliz, que o nosso trabalho está chegando até a população. Muito obrigada, povo de Canindé, muito obrigada, prefeita Rosário e deputado Fernando Santana. O prazo para a reforma está aí entre 60 a 90 dias, o que dá mais ou menos dois a três meses. E assim, quando as obras estiverem concluídas, a população vai ter a sua casa do povo ainda mais valorizada. O que foi pautado na solenidade é o fato de que este é um lugar onde a população deve ser ouvida, mas a população não conta com um espaço acolhedor e aconchegante para, sim, assistir às sessões que aqui são realizadas. Por causa disso, então, é realizada esta reforma para, sim, assegurar para o povo canindéense um espaço digno para que, assim, suas demandas possam, então, ser ouvidas. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.